Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Desenvolvimento e diversificação marcam os 47 anos de Mato Grosso do Sul. O MDB consegue eleger dois vereadores, Evalda Reis e David Martinelli. Karateca Treslagoense é ouro em torneio internacional, em torneio nacional. Postos terão ações de prevenção à saúde das mulheres. Saneamento básico de Mato Grosso do Sul deve ser universalizado até 2031. Três Lagoas cedia a terceira divisão dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de uma mulher e uma criança que foram ameaçadas com faca pelo ex-companheiro dessa mulher que ainda tentou atear fogo na casa. Sorte foi a polícia militar, Ana. Daqui a pouco, todos os detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é o Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quinta-feira. Tem uma programação especial para toda a família amanhã no feriado da Divisão do Estado. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Nós vamos trazer uma reportagem especial falando sobre os cuidados para evitar problemas com a visão. Já, já, todos os detalhes. Daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quinta-feira, véspera de feriado. 6h34, vamos conferir agora a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quinta-feira aponta tempo instável, com céu nublado e probabilidade de chuva durante o dia em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 32. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 33 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 33. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 33. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado? Feriado de divisão do estado e feriado nacional. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Eu já estou chamando hoje de sexta-feira. Já, né? Está com a cara de sexta-feira. Está com a cara de sexta-feira. Está bem gostoso. Aliás, até o tempo está gostoso. 23 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar, Ana, está em 80%. Não é à toa também, né? Sim. Com a chuvinha aí que caiu. É chuvinha, né? Ah, graças a Deus. Mas ela veio, né? Não foi naquela intensidade que a gente esperava, né? Naquele volume. Mas já foi o suficiente para melhorar o clima, né? A umidade relativa do ar, apagar a poeira, né? Como fica bom, né? Agora, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê o céu bastante nublado também nessa manhã, Ana. Tem mais chuva vindo aí? Tem possibilidade, sim, viu, Antônio e Luiz? De continuar chovendo, mas pouca chuva, viu? Assim, sem muito volume. Como a de ontem, por exemplo. Ah, tá. Possibilidade como a de ontem, né? Foi essa madrugada, né? Quando choveu também, não foi? Isso. A madrugadinha, né? A madrugadinha também caiu uma água. Pois é, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima para hoje não passa dos 26 graus. O volume de chuva previsto para Mato Grosso do Sul hoje vai ficar aí em torno de 10 milímetros. Na sexta-feira, feriado de criação de Mato Grosso do Sul, a máxima será de 24 graus, com chuva de até 27 milímetros. Para amanhã pode chover um pouco mais aqui no estado, né? O calor retorna no fim de semana com máximas de 31 graus no sábado e 32 graus no domingo, né? Três Lagoas, então, essa região aqui do Bolsão, Costa Leste amanheceu com um clima mais agradável. Essa temperatura não ultrapassando aí os 30 graus por conta dessa chuvinha, né? Então, hoje vai ficar entre 28 e 30, não vai passar disso. E para amanhã tem possibilidades de chuva hoje também, mas é pouco o volume. E a sábado e domingo o calor estará de volta, viu, gente? O calor vai estar de volta no final de semana. Foi tão bom hoje. Está tão gostoso, né? Poderia continuar assim, não? Verdade, Ana. Está uma delícia o climinho. Chuvinha boa. Podia continuar chovendo assim, né? Vamos continuar fazendo a dança da chuva, né? Dança do índio, né? Isso. Para ver se dá certo. Se continua caindo essa água aí. Se continua chovendo, né? É, mas tá bom. Já aliviou bem a poeira. Agora são 6 horas e 38 minutos. 6 e 38. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. É o WhatsApp da Cultura e da TVC para você participar com a gente, para comentar como está no teu bairro, para comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade para você participar conosco. 6 e 38. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo informações para a gente de uma ocorrência de violência doméstica. Um homem, ele ameaçou um filho e foi preso, inclusive, com uma faca. Ameçou a ex, o filho e foi preso aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. O caso aconteceu ontem lá na Vila Carioca, por volta de 18 horas. A força tática foi chamada para atender os... Ameaçou a ex-mulher e o filho. Ele teria ameaçado a ex-mulher e o filho usando uma faca. A mulher escondeu na casa de uma vizinha. E assim que a polícia chegou, ela passou as informações pertinentes do que teria acontecido. E autorizou que os policiais entrassem na residência para fazer a paixão do homem. O homem ex que estava inconformado com o termo do relacionamento e que queria... A polícia militar entrou dentro da residência e no quintal encontraram o homem no fundo da casa sem a faca na mão. Mas o homem estava tentando atear fogo na casa. Por sorte, a força tática conseguiu impedir que o mesmo conseguisse colocar fogo na casa e destruísse os objetos da ex-companheira. O homem foi preso em flagrante. Chegou na delegacia. Tentou ali fugir das acusações. Disse que não tentava fazer aquilo. Só estava um pouco ali perturbado por conta do relacionamento. E a mulher espera ter um pouquinho mais de tranquilidade com esse cidadão atrás das grades. Infelizmente, casos como esses são normais. Eles estão dando normais onde eles não aceitam o termo do relacionamento, não acertam ser confrontados pelas companheiras. E acabam partindo para a selvageria. Acabam agredindo, acabam ameaçando essas mulheres. E, por vezes, até matando por simples inconformidade ou incapacidade de entender a situação. Ou de entender que a outra pessoa não é um bem particular. Algo que pertence a ele, que usa e descarta na forma que ele prevaleça. Certo. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo informações deste caso de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Esse homem que não aceita o fim do relacionamento aí. Foi lá, agrediu a ex, o filho também. Isso aconteceu no bairro Vila Carioca, aqui em Três Lagoas. 6 horas e 41 minutos agora. 6 horas e 41 minutos. Gente, amanhã é feriado, né? Feriado estadual. Dia da criação de Mato Grosso do Sul. Mas tem uma ação do Sindicato do Comércio Varejista para toda a família. Esta ação vai acontecer na Praça Ramstabt. E o repórter Israel Espíndola tem as informações. Isso mesmo. Nesta sexta-feira, data que celebramos aí a divisão do Estado, 11 de outubro, terá uma programação especial para as crianças, que é promovido aí pelo Sindicato dos Varejistas aqui de Três Lagoas. E é sobre este assunto que eu converso com o presidente Suede Silva. Suede, que horas começa essa ação e para quem é essa ação? Bom, Israel, essa ação começa às 9 horas da manhã, vai até o meio-dia. Amanhã, sexta-feira, é o dia que nós comemoramos o aniversário da divisão do Estado. Porque há muito tempo nós convencionamos com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, que o dia 11 e dia 12 são dois feriados. Para nós não ficarmos com dois feriados seguidos, sempre no dia 11 nós trabalhamos normalmente. Então, é esse o dia em que nós decidimos fazer essa festa para as crianças aqui em Três Lagoas. Dia 12 vai cair no sábado e nós traremos brinquedos da Sejuvel, exposição de carros antigos, distribuição de pipoca, algodão doce, brincadeiras com as crianças, enfim. Vai ter arte em balões também, as pessoas vão montar figuras com balões para as crianças. Então, nós queremos que seja uma sexta-feira festiva para as crianças. E o Sindicato Comércio de Três Lagoas quer trazer para o centro da cidade os pais, as crianças, para que nós tenhamos uma manhã de muita diversão, muita alegria e o comércio pujante, como sempre, nós tenhamos o nosso resultado, que nós queremos vender. Uma coisa puxa a outra. Então, nós convidamos a todos que na sexta-feira, das 9h ao meio-dia, aqui na Praça Ramestepte, nós faremos essa festa para as crianças. E teremos também a participação do Senac, que fará a aferição de pressão arterial e glicemia. Todas aquelas pessoas que quiserem, é gratuito e nós estamos prestando também esse serviço à comunidade. Agora, Suede, então fica decretado que na sexta-feira o comércio de Três Lagoas abre as suas portas, aproveitando o grande fluxo das pessoas que estarão aí em busca dos brinquedos para as crianças, os presentes. E no sábado, como é que fica o comércio? No sábado, é fechado, porque é feriado nacional, nós convencionamos isso já. Aquelas empresas que desejarem abrir no sábado, dia 12, elas deverão fazer aquele requerimento de acordo excepcional de trabalho, junto ao sindicato patronal e laboral, para que elas trabalhem. Mas é uma abertura mais restrita, não são todas as lojas que abrem, mas já há essa tradição em Três Lagoas de algumas lojas grandes, os magazines abrirem em alguns feriados e domingos também. Portanto, o comércio em Três Lagoas é um comércio liberado para trabalhar domingos e feriados. Nós não proibimos que ninguém trabalhe. Bom, então, sexta-feira, a Praça Ramstead vai estar preparada, decorada aí para as crianças e também para os pais. Sim, nós faremos essa festa e contamos com a parceria da Prefeitura Municipal, do SENAC, do Clube de Carro Antigos e os sindicatos empregados no Comércio Três Lagoas. Será uma festa muito bonita para todas as crianças. Tá certo, Suede. Obrigado pela informação. Então, tá aí, então, vamos reforçar o convite. Sexta-feira, 11 de outubro, divisão do Estado, feriado estadual, mas o comércio estará de portas abertas. Então, com isso, papais e mamães venham para o centro comprar os presentes das crianças e já aproveita aí que a praça vai estar toda preparada com tobogã, pipoca, cama elástica e também terá o pessoal oferindo a pressão dos pais. Tá feito o convite, Ana? Maravilha, Isael Espíndola. Pode levar o João lá. O João vai com o Isael Espíndola, né? Com certeza. Aproveitar amanhã, feriado, divisão do Estado. Mas o comércio vai estar aberto, viu, gente? A maioria das lojas fica opcional a critério de cada estabelecimento comercial, mas como sábado também é feriado, é um feriado nacional, então para o comércio não ficar dois dias fechados, eles optam por funcionar na sexta-feira, que é a divisão do Estado, e no sábado a maioria fica fechada. Aquele que quiser abrir, fica a critério de cada um, claro que tem que cumprir o que está previsto no acordo coletivo, e amanhã, então, tem essa ação na Praça Ramestepte. Atenção, criançada, né? Os papais que vão estar de folga, de boa, que ir ao comércio, né, fazer suas compras, aproveite, dá uma passadinha lá na Praça Ramestepte, vai ter essa ação, essa brincadeira para a criançada lá. 6h46 agora, 6h46min, Antônio Luiz e por falar em promoção, hein? Brincadeira, em shows, em animação. A gente fala agora da promoção A Casa dos Sonhos, porque já está definida a programação. Tem showsaços vindo aí, Totó? Olha, Ana, é a reta final agora da promoção da Casa dos Sonhos do Grupo RCN. Se você ainda não participou, então corre, que ainda dá tempo aí, pega seu cupom virtual. Toda sexta-feira, amanhã, inclusive, tem sorteio no TVC. No TVC agora, sorteio de mais 5 pessoas que vão direto, isso aqui já vai direto para a final, que vai ser dia 3 de novembro, no Pátio da Nobe. E que festa que está sendo preparada, viu? É uma grande final ainda. Tem praça de alimentação, tem muitos shows. Então, inclusive, para chegar cedo, para garantir seu lugar aí, porque vai ser um festão. Por falar em show, já tem garantido, ó, o pessoal que vai estar nessa festa. O Lauber, o Tom e o Léo, o Max, o Luan e muitos outros. Essa lista só tende a aumentar. É a grande final da promoção Casa dos Sonhos do Grupo RCN. e juntos a gente faz a diferença e vai ser um festão, né, Ana? Você vai estar lá também, né? Claro, com certeza. Ó, Lobé, adoro. Aí, ó. Adoro, vai ser muito bom. E, além de tudo, vocês vão ficar sabendo quem é o sortudo ou a sortuda, quem vai ganhar uma casa novinha, toda mobiliada, Antônio Luiz. Vai ser uma festaça. Além de mobiliada, tem internet. É. Tem energia solar. Ou seja, mas... Casa dos Sonhos. É a Casa dos Sonhos. É a Casa dos Sonhos, gente. Pra quem não tem, pra quem paga aluguel, ou pra quem já tem, quer alugar a sua, uma rendinha extra, gente. Uma casa novinha. Já pensou? Dia 3 de novembro, ali onde acontece a Festa do Folclore, na Esplanada da NOB, vai ser a grande final da promoção à Casa dos Sonhos do Grupo RCN de Comunicação e com muitos shows, muita diversão, praça de alimentação. Então, gente, vai ser assim um dia fantástico mesmo. Já agenda aí pra você não perder esta chance, né, de prestigiar esses shows que vão acontecer de graça aqui em Três Lagoas. 6 horas e 48 minutos agora. 6 e 48. A gente fala agora sobre saúde, gente, porque dia 1º de outubro, a campanha nacional Outubro Rosa para combater o câncer de mama, ela foi iniciada, né, várias ações estão acontecendo nas unidades de saúde, inclusive aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações pra gente sobre essas ações. Pois é, esse é o mês que reforça aí as ações de prevenção de saúde à mulher, que é o Outubro Rosa. Inclusive, é uma ação dotada por instituições públicas e privadas em todo o país. E aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar durante todo o mês várias ações aí pra mulher. E pra dar mais detalhes sobre essa ação, eu vou falar aqui com o médico Vinícius Neves, que tá coordenando aí as unidades de saúde aqui em Três Lagoas. Tô, conta pra gente como é que vai ocorrer essas ações durante todo esse período, nesse mês. Bom, durante todo o mês, as unidades de saúde em Três Lagoas, são 17 unidades de saúde, vão fazer atividades específicas pra saúde da mulher. Algumas unidades vão trabalhar, inclusive, nos finais de semana pra poder trazer aquelas mulheres que não têm o tempo aí de ir durante a semana na unidade de saúde pra conversar com a equipe. A gente já tá com uma programação, no site da Prefeitura tem aí as ações específicas das unidades, oportunidade pra mulher procurar aquela que é mais próxima da sua casa. E aí, a gente lembra, assim, que vamos trabalhar, né, a questão do câncer de mama, do câncer de colo de útero, que são alguns problemas específicos das mulheres, né, que trazem elas pra trabalhar esse mês, mas a gente vai trabalhar a saúde da mulher como um todo também. Então, vão ter palestras, inclusive, sobre educação sexual, sobre violência, a parte de planejamento familiar, entre outros temas, que vão envolver toda a equipe das unidades de saúde do município, quanto, inclusive, a equipe multiprofissional que também trabalha nas unidades. Então, vão ser atividades diversas e vamos ter, inclusive, uma parceria que a gente tá desenvolvendo com o Senai pra cadastrar as mulheres para realizar cursos profissionalizantes. Então, também é uma forma que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho, é uma outra forma também de trabalhar a saúde de uma maneira um pouco mais global, um pouco mais abrangente. O calendário dessas atividades vão ocorrer como? Durante todo o mês, as unidades de saúde estão abertas para as atividades. E aí, nos finais de semana, principalmente o dia 19, a maioria das unidades vão abrir aí ou meio período ou o dia inteiro pra fazer atividades específicas, mas varia um pouco de unidade pra unidade. Então, no site da Prefeitura tem lá um calendário específico de atividades, vai ter a unidade que vai abrir no dia 26, outras vão abrir outros dias, mas principalmente o dia 19 é o dia que a maioria das unidades de saúde de Três Lagos vão estar também abertas pra trazer esse público. Nesse período, qual o tipo de serviço mais procurado? Então, normalmente elas procuram muito em função do câncer de colo de útero e do câncer de mama, né? Então, a gente lembra o seguinte, o câncer de colo de útero a gente identifica através do exame do preventivo, que ele deve ser feito pra todas as mulheres entre os 25 e 64 anos de idade. A mamografia, né? Que é pra gente identificar o câncer de mama, o rastreio dela, que é aquele exame que a gente faz naquela mulher que ainda não tem sintomas, a gente faz entre os 50 e os 69 anos de idade, a não ser que ela tenha alguma indicação de fazer antes, né? Tem alguns casos que se faz antes. Normalmente é isso que traz as mulheres pras unidades de saúde. Porém, a gente vai lembrar que vão ter também consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas de farmácia, entre outras tantas atividades pra trabalhar a questão de saúde delas durante todo esse mês. Então, é um serviço exclusivo pras mulheres, mas tem algum critério, algum tipo, pra quem quer participar? Sendo mulher, basta procurar a unidade de saúde. Conversa com a equipe que aí a gente sempre individualiza, né? A gente tenta não fazer aquela coisa assim, é tudo pra todo mundo. Procura a unidade de saúde que aí cada paciente vai ter o seu objetivo ali, o seu cuidado, com certeza. E a gente lembra o seguinte, que a prevenção dessas doenças, ela não é só o exame. O exame, ele não previne. O que previne é uma prática de atividade física regular, uma boa alimentação, práticas sexuais saudáveis, não fumar ou parar de fumar pra aquela que fuma. Então, tudo isso também vão ser temas que as unidades de saúde vão abordar durante esse mês. Agora, coordenador, a Secretaria Municipal de Saúde realiza durante todo o ano ações pra mulher, mas esse é um período, o Outubro Rosa, que é uma campanha realizada em todo o país, onde se reforça ainda mais esse tema, que ainda pode ser considerado um tabu? É, na verdade, isso é uma forma de chamar a atenção, né, assim, porque, por exemplo, o pedido de mamografia, a coleta do preventivo é realizado durante o ano inteiro. As ações são basicamente as mesmas, mas esse a gente faz aquele alarde, né, vão pra unidade de saúde, vão procurar um pouco mais pra que a gente possa conversar um pouco mais, prevenir um pouco mais. O câncer de mama, o exame de preventivo, eles não são tão tabus, assim, acho que isso já tá mais passado. Agora, outros temas, por exemplo, como a parte da violência doméstica, violência patrimonial, que é algo que se fala, né, por isso que a gente tá tentando trazer, por exemplo, a inscrição em cursos profissionalizantes, esses são temas menos abordados, e aí é isso que a gente tá tentando trazer, porque isso influencia muito a saúde da mulher de uma maneira geral. Como é que tá a procura da mulher por esses serviços aqui em Três Lagos? Quando começa o mês, já muita gente começa a perguntar, né, vai ter, vai ter exame de mama, vai ter exame do preventivo, e tal, então eles já estão procurando, já estão trazendo pra gente, né. Aí, as agendas foram já disponibilizadas aí a partir dessa semana agora, e as ações vão começar mais intensivas a partir dessa semana, semana que vem. Então, pra finalizar, qual a orientação fica aí pra população, principalmente, logicamente, pras mulheres, pra participar dessas ações durante todo o mês? Procura a unidade de saúde mais perto da sua casa, conversa com sua equipe de referência, seu enfermeiro, seu médico, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, que eles vão passar a orientação certinha, tanto do calendário, quanto das ações que cada unidade de saúde vai desenvolver. Certo, coordenador. Muito obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes dessa ação que vai ocorrer durante todo o mês aqui em Três Lagoas, voltado pra mulher, com vários serviços, e no portal RCN67 e também nos canais da Prefeitura, você encontra todos os detalhes, os horários e as unidades de saúde que estarão ofertando esses serviços. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Sidney, pela tua participação. 6 horas e 55 minutos, 6 e 55. A gente fala agora sobre política, gente, ainda sobre o resultado das eleições, porque a partir do ano que vem, nós vamos ter uma boa renovação no Legislativo de Três Lagoas. Em torno de 60% da Câmara será renovada a partir do ano que vem. Mas alguns vereadores conseguiram garantir a sua reeleição. Entre eles, o vereador David Martinelli, do MDB. Eu conversei com ele e ele falou sobre a sua reeleição. Acompanhe. Bom dia a todos. Tivemos que mudar de partido porque o partido que eu estava me convidou a sair porque os pré-candidatos que estavam lá achavam que a gente poderia ter isso na vitória e poderia tirar a oportunidade de alguém e assim a gente procurou uma nova legenda. O MDB abriu as portas. A vereadora Marisa Evalda nos convidou e eu aceitei com o maior prazer. Nós fomos para o MDB onde nós saímos vitoriosos de uma campanha com 1.494 votos. Não foi uma campanha fácil para nós porque sem estrutura como eu falei a majoritária nos mandou uma estrutura e eu não aceitei eu devolvi agradecer e falei que eu não queria a ajuda da majoritária que a gente ia ter uma campanha sólida mas com nossos esforços e assim nós fizemos. Nós fizemos a nossa campanha como nós fazemos os oito dias de mandato visitar as pessoas conversar com as pessoas olhar no olho no olho falar dos nossos projetos falar das nossas intenções Ana, eu não fiz nenhuma reunião eu não fiz lançamento de campanha eu não fiz encerramento de campanha nós fizemos visita visitar as pessoas nas suas casas falar dos nossos projetos do nosso propósito e continuando o nosso trabalho e assim nós saímos vitoriosos graças a Deus o terceiro mandato isso o terceiro mandato nós ganhamos o primeiro em 2016 com 651 votos o segundo em 2020 com 860 e o terceiro agora com 1.494 votos você acredita por que que você conseguiu garantir a sua reeleição com essa votação expressiva? com o trabalho desenvolvido a gente no dia a dia nós temos uma luta diária nós acompanhamos o sofrimento da população que busca a atenção do poder público e talvez não tenha e deságua no nosso gabinete nós lidamos diariamente principalmente na área da saúde pessoas acamadas pessoas aguardando há três anos uma cirurgia pessoas precisando buscar recursos dentro da saúde e também não tem negado buscar a gente essa luta é diária todos os dias nós atendemos situações dessa natureza e pessoas que acreditou no nosso trabalho quando elas buscou o nosso gabinete nós demos a resposta para ela e não fechamos as portas o Ana teve pessoas que nós não visitamos porque o tempo da política é muito pouco 45 dias para você atender 141 mil habitantes não é fácil as pessoas no dia mandaram você não me visitou manda seu santinho eu quero votar em você eu agradeço por tudo que você fez por mim isso é muito gratificante Ana, ganhar uma eleição sem estrutura não é fácil graças a Deus primeiramente a Deus a minha família os meus amigos e as pessoas que acreditam no nome Davis Martinez e o David como que será no próximo mandato oposição situação ou independente eu eu sempre tive com muita clareza que nós não fomos oposição nós somos um vereador independente aquilo que era bom para o município para as pessoas nós estávamos voltado a votar a favor se você pegar todos os projetos que vem do executivo para a Câmara 90% nós demos o voto de confiança 10% foram aqueles projetos que eu entendi que não era de encontro dos interesses da população eu questionei votei contra e quando precisou denunciar eu denunciei e assim nós vamos continuar nosso mandato gosto muito do Dr. Cassiano ter uma boa amizade com ele mas que ele seja um prefeito do povo se ele for dessa forma ele vai ter todas as vezes aqui o meu voto de confiança obrigado tá aí né o vereador David Martinelli do MDB foi reeleito vereador aqui em Três Lagoas a gente vai conversar daqui a pouquinho também com a Evalda Reis e nos próximos dias a gente vai dar sequência a essas entrevistas conversando com os novatos com os reeleitos para que as pessoas possam conhecer a representatividade na Câmara Municipal a partir do ano que vem 6 horas e 59 minutos 6 e 59 agora gente olha só a gente fala agora das capivaras aqui em Três Lagoas ontem uma cena chamou a atenção e isso tem sido comum aqui em Três Lagoas as capivaras andando gente perambulando pelas ruas da cidade em busca de comida viu ontem não foi diferente essas capivaras estavam no centro da cidade ali na rua Bruno Garcia na esquina com a rua João Silva estava procurando alimento então a gente chama a atenção aqui das autoridades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para verificar essa quantidade de capivaras que tem ali na Lagoa Maior a gente já tem falado isso há bastante tempo tem muitas capivaras ali não tem comida gente porque com essa seca a grama acabou não tem grama nenhuma verde ali que é o alimento das capivaras a gente sabe que a prefeitura tem ido lá colocado milho cana mas isso não tem sido o suficiente para alimentar esses animais aí elas acabam saindo aí pelas ruas da cidade em busca de comidas algumas acabam sendo atropeladas algumas acabam morrendo infelizmente é complicado essa situação muito triste de se ver isso os animais passando fome saindo aí pelas ruas da cidade em busca de alimentos atenção a Secretaria Municipal do Meio Ambiente precisa verificar se não tem essa necessidade de fazer o remanejamento de mais capivaras para uma área de reserva como já foi feito para o Parque do Pombo ou para a área de reserva da CESP lá na CESALPINA em Brasilândia que é um local apropriado para esses animais porque é uma judiação gente ver esses animais passando fome aí andando pelas ruas da cidade a gente vai entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente para saber se existe essa possibilidade desse remanejamento o que está sendo feito para resolver esse problema sete horas e um minuto intervalinho a gente já volta com mais informações Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais para participar já sabe né compre nas empresas parceiras você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio 10 de outubro mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença 47 anos de Mato Grosso No Sul Do agro Da indústria Da tecnologia Da celulose Do Pantanal Do Pantanal Das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente E sustentável IMS Pantanal Juntos Somos mais saneamento Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grossense Juntos A gente faz a diferença Quem tem mais experiência Sabe o que faz E faz melhor Há 12 anos A Madeforros Oferece o que há De mais moderno Em forros Divisórias Drywall Além de boxes Para banheiros Vidros Persianas E pisos laminados Vendedores especializados Nas melhores soluções Para seus projetos Solicite seu orçamento Sem compromisso Pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando seu ambiente Vem aí a Sexta Costelada Beneficente Do Hospital Auxiliadora Dia 10 de novembro A partir das 11 No Arena Mix Venha com a sua família Saborear uma deliciosa Costela de chão Preparada com carinho Pelos nossos voluntários E o melhor Você estará ajudando O Hospital Auxiliadora A cuidar de quem mais precisa Garanta já seu ingresso Na entrada principal Do hospital Ou com os colaboradores Toda renda será destinada A compra de poltronas Para as enfermarias Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Participe Há mais de uma década No segmento De terceirização A Foco Serviços Tornou-se referência Em soluções Para condomínios E empresas A empresa oferece Um amplo portfólio De serviços Passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada E jardinagem Tudo isso Com o apoio Da equipe Da FastHelp É desta forma Que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida Como a principal Empresa da região Em soluções Em soluções completas Para condomínios E corporações Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas A Ruiz Climatização Tem o que há De mais moderno No mercado Em gestão De climatização Com a implantação De um plano De manutenção Operação E controle Através de sistema Moderno E transparente Você pode gerenciar Seus equipamentos Na palma da mão Evite gastos Desnecessários A Ruiz Climatização Tem as melhores soluções Para a otimização Da climatização De sua empresa Agende uma reunião Pelo WhatsApp 13997901827 Existe uma construtora Que já realizou O sonho De milhares de pessoas Com condomínios E residenciais Pelo estado de São Paulo E região Com 25 anos de história A LRG Construtora Faz parte Das 100 maiores Construtoras do Brasil Todos os nossos Empreendimentos Tem como foco Oferecer segurança E qualidade de vida A todas as famílias O seu sonho Da casa própria Pode ser realizado Com a LRG Prepare-se A corrida Track and Field Está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento Para superar limites E sentir a emoção De cruzar a linha De chegada A largada É às 6h30 da manhã Concentração a 5 Na rua Monitomé Número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro De Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports No Android Ou no iOS E faça a sua inscrição Corra pra não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis Prepare o seu fôlego E venha fazer parte Desse grande evento Corrida Track and Field É você Sua garra E sua vitória Oferecimento É o dourado Em 2025 Vem aí É o dourado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos De cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente Com a Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede De depilação a laser Do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos Inesquecíveis A bordo Mais uma Do grupo RCN Juntos A gente faz a diferença RCN Notícias Agora 7 horas e 7 minutos Você está acompanhando RCN Notícias Tem essa notícia aqui Para compartilhar com vocês Essa é uma novidade A Financial Imobiliária Está trazendo aqui Para Três Lagoas O empreendimento exclusivo Que é o La Paloma Residência Respirar qualidade E inspirar a viver No La Paloma Você encontra terrenos A partir de 360 metros quadrados Que são projetados Para proporcionar liberdade E bem estar Sem abrir mão Da sua privacidade E também da sua segurança Agora imagina você aí Está perto de tudo Que você precisa Na melhor localização De Três Lagoas Há dois minutos Da Lagoa Maior É a combinação Perfeita Entre conveniência E tranquilidade Então não espere mais Para começar o seu projeto De felicidade no La Paloma Residência Viva o melhor da vida Viva no La Paloma Quer saber mais sobre isso? É só mandar um WhatsApp É só mandar um WhatsApp Para o 67999-397426 Ou ainda acessar Financial.com.br Ana? Sete horas e oito minutos agora Sete e oito Muito obrigada pela tua audiência Pela tua sintonia Fique à vontade Fique à vontade Para você interagir com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura E da TVC O nosso WhatsApp É o 999840163 Sete horas e oito minutos Nesta sexta-feira 11 de outubro Comemora-se 47 anos de criação De Mato Grosso do Sul Um estado que cresceu Se diversificou E se tornou referência Em sustentabilidade E inovação Com participação De 1,7% No PIB brasileiro Geração de empregos E investimentos privados O estado É referência nacional Mato Grosso do Sul Comemora quase meio século Com crescimento no PIB Baixa taxa de desemprego E avanços na sustentabilidade O estado chega aos 47 anos De criação E segundo o secretário estadual De desenvolvimento econômico Jaime Verruck Mato Grosso do Sul Conseguiu alcançar Resultados Além das expectativas iniciais E quando a gente olha Um pouco para trás A primeira pergunta Que se faz É Mato Grosso do Sul Chegou Nos 47 anos Onde a sua população Previa Onde os modelos De cenário Previam E eu acredito que sim Acho que Mato Grosso do Sul Primeiro Quando a gente olha Sob o ponto de vista econômico Nós chegamos Nos 47 anos Com a maior participação Do Mato Grosso do Sul No PIB da economia brasileira Mato Grosso do Sul representa hoje 1,7 do total da economia brasileira Então nós chegamos aos 47 anos Com o nosso maior crescimento Em termos de PIB E consequentemente A maior participação do estado Então isso mostra As grandes mudanças Que ocorrem Nos últimos 47 anos O Mato Grosso do Sul Se destaca atualmente Pela empregabilidade A taxa de desocupação No estado É baixa Se comparar Das outras federações Do país E isso se deve Aos investimentos Que o estado recebeu Nos últimos anos Nós chegamos aos 47 anos Com o nível de empregabilidade Da nossa população Com apenas 3,8 De taxa de desemprego Isso é decorrente Principalmente Do investimento privado Quando nós olhamos Inclusive para a costa leste Toda essa transformação Que era um sonho De muitos Mas aos 47 anos Ele se consolida Como o vale da celulose Uma representatividade mundial As melhores empresas A melhor produtividade A melhor produção O melhor sistema De qualificação Então o Mato Grosso do Sul Consegue apresentar Resultados econômicos Extremamente significativos Diversificação Da sua base econômica Saindo totalmente Do binômio soja e boi Continuam importantes Mas hoje nós somos O estado da bioenergia Somos o estado Multiproteína Produzindo uma série De proteínas E são o estado Das florestas plantadas E da celulose E a nossa população Foi a mais beneficiada Nós ao longo desses anos Nós atraímos novas pessoas Para Mato Grosso do Sul Hoje nós já temos A geração Mato Grosso do Sul Trabalhando Nas nossas atividades econômicas E temos que olhar E temos que olhar também A questão da sustentabilidade social Então econômico Estamos muito bem Na questão social Da mesma forma Mato Grosso do Sul Tem as menores taxas De pobreza do país Então isso é para ser Comemorado Nos seus 47 anos Nós temos condições De dar continuidade A esse processo Outro ponto Comemorado É o comprometimento Do governo estadual Com a sustentabilidade Tanto no aspecto Econômico Quanto ambiental E quando nós olhamos A sustentabilidade Da mesma forma Mato Grosso do Sul Tem leis próprias De proteção De seus biomas Como é a lei do Pantanal Então isso é um marco Na história do Mato Grosso do Sul Nós podemos Aos 47 anos Ter sancionado Uma lei que protege Esse bioma E além disso Tem uma série De outras ações Buscando Um estado carbono neutro Quer dizer Quando ele se propõe Aos seus 47 anos A se consolidar Como um estado Da sustentabilidade Mostra também O quanto que ele é Uma referência Nacional e internacional Quando a gente olha Para a frente um pouco Como é que serão Os 48 anos Os 50 anos Os 60 anos Do Mato Grosso do Sul O Mato Grosso do Sul Achou o caminho O caminho da sustentabilidade O caminho da diversificação Da base produtiva O caminho da agroindustrialização Altamente competitiva O caminho da exportação Ampliando os seus mercados Então o Mato Grosso do Sul Já é um estado Hoje sustentável Um estado competitivo Interdicionalmente E que olha para as pessoas E olha para o seu desenvolvimento Apesar de todos os avanços Em Mato Grosso do Sul Ainda há desafios A serem enfrentados Principalmente em relação A infraestrutura Como destaca O secretário De desenvolvimento econômico Os desafios continuam 47 anos Nós temos que ainda Discutir a ferrovia Temos um espaço Temos um compromisso De avançar dessa forma As rodovias Temos que avançar Temos que avançar Na estrutura logística A questão da hidrovia Melhorar o sistema hidroviário Então o grande desafio De curto prazo É olhar o Mato Grosso do Sul Logístico Tornando-se realmente Um grande centro estratégico Para a América do Sul Mato Grosso do Sul Completa 47 anos Pouca idade Comparativamente As demais unidades Da federação É o segundo estado Mais novo no Brasil Apenas 11 anos Mais velho Que o caçula Tocantins Criada em 1988 Quando Mato Grosso do Sul Foi oficialmente criado Em 1977 55 municípios Faziam parte Do novo estado Hoje Após 47 anos De história Já são 79 cidades E a população Que era de aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas Em 1977 Cresceu para 2 milhões E 900 mil pessoas Segundo dados Recentes Do IDGE A história De Mato Grosso do Sul É marcada Por lutas E conquistas Mas também Pela construção De uma identidade Própria Baseada Na diversidade Cultural Nas belezas Naturais E no desenvolvimento Econômico Que tornam O estado Uma das regiões Mais ricas Do Brasil Tá aí Parabéns Mato Grosso do Sul Amanhã Então 47 anos De criação Do nosso estado Um estado novo Ainda 7 horas e 14 minutos Agora 7h14 A gente volta Para falar Sobre política Agora Porque a gente Conversa agora Com a vereadora Evalda Reis Ela também Foi reeleita Pelo MDB Ela conseguiu A sua reeleição Ao obter 1.237 votos Muita satisfação Muito obrigada Por estar aqui Sempre valorizando O nosso trabalho Sim Uma campanha difícil O que muito me alegra É que cada lugar Que eu fui Eu fui muito bem recebida Como eu disse Hoje na tribuna Se a pessoa Já tinha um outro Mas me desejou Boa sorte Por quê? Porque nós temos Um excelente trabalho Prestado A sociedade De Três Lagoas Durante o meu mandato Eu fui parceira Eu fui para as ruas Eu fui ouvir A população E sentir As suas dificuldades Isso eu pude receber Agora Nos meus 1.237 votos Que me reconduziram Ao mandato Que eu honrarei Com muito compromisso E responsabilidade Acompanha o trabalho Da vereadora Da minha família Uma campanha Com meu esposo Ex-vereador Miguelzinho E do meu gabinete Que aqui eu quero exaltar E agradecer O trabalho Ardo dessas meninas E de todos os companheiros Que agregaram A esse movimento Evalda Reis O que vai ser o diferencial No seu mandato? O que a senhora pretende Fazer diferente Nesse mandato Comparado ao atual? Ana Ser vereador Não é uma tarefa fácil É um trabalho Ardo Mas tem que ter Amor E compromisso Com a população De Três Lagoas E eu exerci O meu mandato Com muito amor Com muita fé E esperança Eu quero assim Dizer para a população Que ela pode esperar Da vereadora Evalda O compromisso A busca O estudo O conhecimento Mas que eu estarei Ainda mais presente Junto com a população Nas bases Na periferia Ouvindo os anseios A necessidade E buscando a política pública De fato E trabalhar Que dá resultado Você trabalhar Em parceria com o executivo Que faz um trabalho Diferenciado Que é onde a população Precisa ser assistida Na ponta A indústria O comerciário O turismo A saúde A educação Assistência social O lazer As pessoas precisam De lazer A cultura Então todos Esses segmentos Da sociedade Precisa ser assistido E pode contar Com o meu compromisso O que a senhora espera Do futuro prefeito? Companheirismo Comprometimento De fato Com a população Com a política pública Com o avanço Distribuir bem Os recursos De três lagoas Em cada segmento Em cada pasta Para que toda a sociedade Seja atendida De fato Obrigada E parabéns Pela reeleição E boa sorte Obrigada Ana Obrigada população Um forte abraço Um abraço fraterno E contem sempre Com o meu compromisso População Podem cobrar Da vereadora Evalda Reis E o meu gabinete Está aberto A todos vocês Muito obrigada Sete horas e dezoito Minutos agora Sete e dezoito Antônio Luiz Tem um recadinho Para a gente agora Totó Isso mesmo Ana Aqui está no ar O novo RCN67.com.br E é um portal Muito mais interativo Muito mais dinâmico Conteúdo para você Que vive aí A nossa Três Lagos É aqui Nesse portal Que você ouve Nossas rádios Acessa TVC Lê o Jornal do Povo E fica atualizado Minuto a minuto Em tudo o que acontece No MS RCN67 É conteúdo Para você Que vive o MS Ana Sete e dezenove Agora Sete horas e dezenove Minutos Intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Vem aí a sexta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Dia 10 de novembro A partir das 11 no Arena Mix Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores Toda renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG Agora às 7 horas e 23 minutos Você quer investir aí com segurança e ótima rentabilidade? Então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo do Cicobi, das cooperativas E possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente E no Cicobi Metalcred você pode ter aí retornos de até 115% do CDI Isso é, a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior no mercado Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Isso mesmo, concorre aí a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada Quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos Então você não pode perder essas grandes oportunidades Entre em contato hoje mesmo pelo 6735210789 Ou ainda faça uma visita até o Cicobi ali na Munir Tomé 764 Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Ana? 7 horas e 25 minutos agora 7h25, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia Eu quero agradecer aqui os nossos internautas interagindo com a gente Muito obrigada, Vanderlei Duarte, sempre na sintonia O Adalton Barbosa, ele diz Bom dia, né? Vamos respirar melhor hoje Verdade, né Adalto? Com a chuvinha aí, melhorou bem o clima A Selma Carneiro também, ela diz Bom dia, Ana Ela chegou, mansa e deliciosa Até que enfim a chuva veio, né? Alguém fez a dança da chuva É, nós chamamos, damos as mãos para os índios, viu? Ô Selma, a chuvinha veio, né? Foi boa para melhorar O tempo estava seco demais, né minha querida? Eu quero agradecer também os nossos internautas aqui interagindo com a gente Através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC Quero agradecer a audiência da Regiane Moreira Nunes A Sayuri Baez também na audiência Vereadora, obrigada pela audiência O Elcio Paixão também na sintonia O Cícero Flamenguista também na audiência A Regiane Moreira Nunes também na sintonia interagindo com a gente A Lúcia Rosa também A Lúcia Rodrigues Muito obrigada a todos vocês pela participação Fique à vontade para interagir com a gente Luiz Benítez Alcântara também na audiência Sete horas e vinte e seis minutos, sete e vinte e seis A gente fala agora sobre saúde Nesta quinta-feira, 10 de outubro, é celebrado o Dia Mundial da Visão Descubra agora o que pode fazer para proteger, para preservar e priorizar a saúde ocular Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso e do repórter cinematográfico Natan Hakam Estudos do setor de saúde apontam que quase todas as pessoas do planeta Terão problemas de visão em algum momento da vida Esse foi o caso do corretor de imóveis Pedro Galvão Que ainda na infância desenvolveu problemas de visão Eu sempre usei óculos, sempre usei óculos a minha vida inteira Desde os meus sete, oito anos de idade Porém eu ficava vários longos períodos sem usar Eu sempre quebrei muito óculos, sempre perdi muito Então usava ali uns dois, três meses, perdi ou quebrava Ficava um ano, dois anos sem usar Então fui indo até da minha infância e da minha adolescência foi nesse processo De quebrar óculos, perder óculos e usar óculos Até que uma vez eu fui no hospital fazer Eu estava sentindo muita dor de cabeça, muito mal-estar, tontura Então provavelmente era por conta do óculos São sintomas de uma visão que não está saudável Pedro foi diagnosticado com ceratocone em ambos os olhos Uma doença ocular que provoca a deformação da córnea Tornando-a mais curva e fina, semelhante a um cone Ele precisou passar por uma cirurgia, mas se recuperou E hoje tem uma visão mais saudável Mesmo diante dessa situação difícil a gente consegue tirar alguma coisa de ponto positivo No meu caso foi meio que uma virada chave Eu aprendi a dar mais valor nas coisas Porque quase perdi a visão E eu aprendi a dar mais valor Tanto na vida quanto na família Porque se não fosse meu pai e minha mãe ali naquela situação Pode ser que eu Hoje não estarei enxergando mais Segundo a Organização Mundial da Saúde Cerca de 2,2 bilhões de pessoas no planeta têm deficiência visual Dessas, pelo menos 1 bilhão têm algum tipo de deficiência Que poderia ter sido evitada ou que ainda não foi tratada Problemas de visão e cegueira podem ser genéticos Ou desenvolvidos ao longo da vida, independente da idade O médico oftalmologista Lucas Montek Aponta os principais fatores e sintomas Que indicam problemas de visão E o que pode agravar a situação Vários fatores aí são Responsáveis por determinadas doenças O fator genético é um deles A genética influi em vários tipos de doenças Inclusive na questão de Catarata congente Se vai ter uma catarata mais precoce ou não Doenças da retina Mas um dos principais fatores é a idade A gente sabe quanto maior a idade Maior aí o risco de acometimento de problemas oculares O organismo vai envelhecendo A gente tem que ir dando uma manutenção no olho Não é diferente 10 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Visão Uma campanha nacional com o objetivo de aumentar A conscientização pública sobre a cegueira e a deficiência visual A atitude de cuidar da saúde ocular deve ser de todos Os pacientes devem buscar diagnósticos em exames de rotina O especialista explica que ações do dia a dia Como o uso excessivo de telas Ou até mesmo o simples hábito de coçar os olhos Podem prejudicar a visão Porque a tendência é que só aumente o uso de telas E a radiação, a luz azul Ela que é emitida por todos os aparelhos Celular, tablet, tela de computador Elas têm um impacto na retina E que podem causar sintomas na visão Como cansaço visual, desconforto Sensação de areia nos olhos O ressecamento E principalmente nas crianças Esses efeitos podem se culminar com aumento de grau Principalmente da miopia Por isso que é muito importante fazer Para todo mundo Porque hoje em dia todo mundo usa muita tela Fazer o acompanhamento oftalmológico regular Que a gente dá essas orientações para o paciente Os especialistas recomendam que as pessoas Façam o exame oftalmológico uma vez por ano Dependendo das condições de saúde As doenças oculares podem incluir várias condições Como a catarata, glaucoma, conjuntivite Retinopatia diabética Degeneração macular relacionado à idade E erros de refração Hoje em dia o SUS oferece A consulta oftalmológica Para a população E a cirurgia de catarata A cirurgia de pteríde Que é a carnezinha crescida no olho E falando assim na parte de tecnologia Hoje em dia a tecnologia Por exemplo, operar catarata Tem lentes que corrigem a visão para longe e perto Tem vários tipos de laser Que antigamente Que promovem tratamentos menos invasivos E que não causam dor nem sofrimento Para o paciente Com a modernidade dos tratamentos atuais Que antes era um pouco mais sofrido Esse tratamento Hoje em dia está muito mais fácil Desde que, claro, todo mundo se cuide Faça a consulta regular Porque não adianta já chegar na consulta Com o caso avançado 7 horas e 31 minutos agora 7h31 E a gente fala agora de esporte Porque desde terça-feira 8 de outubro Três Lagos está sendo sede Para os Jogos Escolares da Juventude São seleções de 46 municípios Que estão competindo Aqui na nossa cidade O repórter Isael Espíndola Tem as informações Isso mesmo, Ana É os Jogos Escolares da Juventude Terceira divisão Que começou na última terça-feira 8 de outubro E vai até o dia 13 de outubro Aqui em Três Lagos 46 seleções de municípios Atletas da rede estadual Da rede municipal E também, claro, da rede privada De ensino Sobre este assunto A gente conversa agora com o Walter Dias Coordenador de esporte Da Sejuvel Walter, por que terceira divisão? Tudo bem, Israel Tudo bem, Ana Na verdade, esses jogos É um processo de continuidade Que é do projeto da Fundo Esporte Nós tivemos em Campo Grande Em agosto Com a primeira e segunda divisão Então, Três Lagos Praticamente está em toda a primeira divisão Toda a modalidade Vamos lá, disputamos Todos Então, esses jogos São seleções do município Que tem os jogos escolares do município Pega-se os melhores De cada modalidade E leva para Campo Grande E faz os jogos E aí, até nos jogos Lá em Campo Grande Nós somos campeões Na modalidade de vôleibol Onde o nosso técnico De vôleibol, Daniel É o técnico da seleção Fez uma seleção do estado inteiro E vai representar o estado Lá em João Pessoa No meio de novembro Nos jogos organizados Pelo Comitê Olímpico Brasileiro Já para prestigiar O restante do pessoal Que não estava inserido Nem na primeira Nem na segunda divisão Eles fizeram a terceira divisão Porque tem demanda, né? Então, tendo demanda Está no projeto deles Em fazer a terceira divisão E não tinha um local Definido para a terceira divisão Então, a Fundo Esporte Através da Coordenadora Carina Nos procurou Conversamos com a secretária Conversamos com o prefeito Ângelo Decidiu-se, então Trazer os jogos para cá Então, esses jogos Acontecem de dia 8 Até o dia 13 Nas modalidades De vôleibol e futsal Masculino e feminino Que são atletas De 15 a 17 anos E a maioria desses alunos São alunos do Prodesc Que é um projeto Que o governo do estado Através da Fundo Esporte Mantém em parceria Com a educação Com aulas de treinamento Junto às escolas Então, por isso Tem essa demanda toda O Prodesc é um baita De um projeto É um dos melhores projetos De treinamento esportivo Para a escola do Brasil É um exemplo para o Brasil Então, isso que a gente Mantém uma demanda Para você ter ideia Tivemos a primeira e a segunda divisão Temos 46 municípios Dos 79 Participando da terceira divisão Então, isso a gente Fica muito grato Porque pode receber Essa galerinha aqui Três a gozo Como nós somos cidade-sede Podemos entrar Com todas as equipes Tanto no NAP Masculino e feminino De vôleibol e futsal Vamos representar Só que Quem for para Campo Grande Não pode participar nesse Então, a gente tem As equipes aí Muito boas Acredito que vai ter Alguns resultados positivos Para nós aí Mas o mais importante É o que a gente Hoje Pode estar recebendo Essa galerinha aqui São 894 atletas Mais organização Mais ou menos Um quantitativo De 950 pessoas Inseridas nesse processo Então, a gente sabe Que para a gente Falando na questão Econômica Para o município É muito favorável Porque essas crianças Todas elas ficam em hotel A alimentação Que é feita De manhã à tarde É compra Aqui dentro do município Para servir Esse alimento Tem o gasto Essas crianças Que vêm para cá Querem ou não Querem Trazem um pouquinho De dinheiro Os professores Trazem Os ônibus Abastecem aqui No nosso município Ou seja Deixa uma gama Econômica para nós Um resultado bastante Grande para o nosso município Então, quando eles oferecem Para a gente poder fazer Os nossos jogos Então, a gente faz Porque a gente tem A equipe nossa Da secretaria A equipe bastante coesa Que trabalha Que todo mundo Se coloca à disposição Para poder ajudar Na organização Juntamente com a Fundo Esporte Para oferecer O que tem de melhor Para essas crianças E nós temos hoje Também Aqui em Três Vagoas A gente anda Todos esses jogos Do estado O melhor lugar Para se fazer O refeitório E o centro de convivência Que é o Arena Mix É o lugar Que o pessoal adora Espaçoso É um ambiente gostoso Então, eles interagem muito Entre os alunos Então, a gente disponibiliza Um Wi-Fi Uma rede Wi-Fi Para eles interagirem Tem atividade Todos os dias No centro de convivência Você tem ideia? A gente vai ter A noite de caloros A gente vai ter A noite de quem Vai contar a melhor piada A questão de humor E a questão de cultura Então, trabalhando também Com os nossos atrativos Turísticos aqui no município A gente faz uma parceria Com a nossa secretaria Para poder levá-los Até o Balneário Para eles conhecerem Tem a nossa lagoa maior Então, acredito que Três lagos Tem tudo de bom Para oferecer Para essas crianças Que vêm de vários lugares Do nosso estado Agora, Walter O local dessas disputas Mudou este ano Por conta da reforma Que está passando O ginásio poliesportivo Professor Acaciu Dacre Rocha Onde acontece E que horas acontece? Então, por isso mesmo A gente pensou Em fazer uma abertura Bastante legal Para essas crianças Devido a esse motivo A gente vai fazer Uma solenidade de abertura Hoje bem simbólica Para eles Já na Arena Mix Mesmo Na hora do jantar Só desejar Boas-vindas Fazer uma fala Da secretária Talvez Um secretário De estado De esporte e turismo Que é o professor Marcelo Miranda Também é o diretor Presidente da Fundação Esporte O professor Paulo Ricardo Mas as competições São seis lugares diferentes São três locais Para futebol de salão E três para voleibol Então a gente tem uns parceiros Que nos ajudam nessa hora Porque nós ficamos só Com o ginásio da Lagoa Com duas quadras Mas tem um objetivo Que nos cedeu a quadra Para jogar com três quadras Iguais de 20 por 40 No futebol de salão Temos o parceiro Da AEMES E da ABB Que nos impressou também A quadra Para poder jogar o voleibol lá E aqui no NIPO Na quarta e na quinta-feira E depois na escola do Loga Mas a continuidade no voleibol Aqui é Luiz Lopes de Carvalho Aqui no bairro de Santa Terezinha Tá certo, Walter Obrigado pelas informações Então tá aí, né, Ana Esse belo exemplo Mostra que os alunos De 15, 17 anos Estão inseridos aí No esporte Tanto é que tem A terceira divisão Vale lembrar que Os campeões Passam para a segunda divisão E assim como Os que não fizeram pontos Na segunda divisão Acaba caindo aí Para a terceira divisão Mas o importante é que Mato Grosso do Sul Está inserindo e fomentando Cada vez mais O esporte Três Lagos É claro Sendo base aí Podendo receber Esses atletas Volto aos estúdios Obrigada, Israel Pela tua participação 7h38 Vamos agora Para a capital Campo Grande Vamos ao vivo Com a participação Da Karina Anunciato Que chega com informações Para a gente Direto da CBN Campo Grande Oi Karina Bom dia para você Bom dia Ana Bom dia a todo mundo Que nos acompanha aí Três Lagos Ana, a gente estava esperando Tão aguardada a chuva Ao longo da semana Isso porque a gente Vem enfrentando Altas temperaturas Também a gente Vem enfrentando Aqui em Campo Grande A secura E a fumaça Muita fumaça Que inclusive Tem prejudicado A qualidade do ar O problema Ana Que ela desenharcou Ontem aqui A chuva Com uma força Que já Vem calculando Aí já vem Provocando prejuízos E amanhã de hoje Tem sido realmente De cálculo De prejuízos Diversos pontos Da cidade Foram impactados Então vou começar Para você Pelo atendimento Já da defesa civil Que neste momento Atende Na região Da Vila Alba Aqui em Campo Grande Porque por lá Na Avenida Madri Que é uma importante Via do bairro Uma via De muito fluxo Uma árvore Caiu Sob A passarela Ali Sobre a rua Sobre a via Pública E é claro Que nesse sentido Já provoca Muito Prejuízo E congestionamento Transtorno Para a população Que faz uso Desta via Como seu caminho Nessa hora Que você sabe Está indo para o serviço Muita gente Indo para o serviço Muita gente Também Levando Ou voltando Já De ter deixado As crianças Na escola Enfim Uma série De situações Defesa civil Então já atuando Na remoção De árvores Que caíram Por conta Do temporal De ontem à noite Segundo o meteorologista Natália Abrão A velocidade do vento Por aqui Chegou a 85 km por hora Já o volume Da chuva Ela variou Dependendo Da região Dependendo Dos bairros Vou citar Aqui para vocês Alguns Como esse volume De chuva Ele variou E impactou Diversas regiões Por exemplo Na região Da Vila Progresso O volume Acumulado De chuva Chegou a 46,8 mm Já na região Do Carandabosque Foi de 35,6 mm Uma das regiões Que normalmente Tipicamente Chove bastante Dessa vez Foi um pouco Menos impactada A região Do Santa Luzia Com 24,2 mm De chuva Acumulado Só que por lá Teve queda De granizo Ou seja Ana Muita variação Aqui em Campo Grande Em relação A tempestade Como ela impactou Os diversos pontos Do município Na região Do bairro Leblon Aqui em Campo Grande Um ponto específico Que acabou Influenciando Impactando O atendimento Da população Foi na UPA Do Jardim Leblon Por lá A chuva Foi tão forte Ana Que a força Da água Invadiu O forro E cedeu Na área Da recepção Da UPA Na área De atendimento Cerca de 50 pessoas Estavam no local Para o atendimento Em saúde E é claro Que todo mundo Acabou aí Fugindo Deste ponto Onde a água Virou Uma verdadeira Cachoeira Nós entramos em contato Com a Secretaria Municipal De Saúde Que informou Que o serviço De limpeza Iniciou imediatamente Assim que A força da água E principalmente A chuva Reduziu Aqui em Campo Grande Mas Hoje é claro Continuam os serviços De manutenção E por lá Hoje o atendimento Segue normalmente Essa foi a informação Antecipada Que a gente Tem já Em relação A esse atendimento Na UPA Leblon Ana É claro Que a nossa equipe Já está na rua Calculando aí E acompanhando Os prejuízos E as consequências Da chuva No dia seguinte Porque agora É a luz do dia Que a gente Realmente vai poder Ter a dimensão Do tamanho Do estrago Que a chuva Causou aqui Em Campo Grande Ana Tá certo Karina Obrigada Pela tua participação Aqui em Três Lagos A chuvinha chegou Mas bem mansinha Melhorando o clima Está uma temperatura Super agradável E graças a Deus Não tivemos Esses estragos Como aí na capital Obrigada pela tua Participação Viu Karina Karina Anunciato Trazendo informações Pra gente Direto da CBN Campo Grande Daqui a pouquinho A Karina segue Com toda a equipe Da CBN Campo Grande Aqui pela TVC A partir das 8 horas Da manhã Direto da CBN Campo Grande 7h43 Intervalinho A gente já volta Com mais informações Apoio Madeforros Valorizando O seu ambiente Cicoab Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Existe uma construtora Que já realizou o sonho De milhares de pessoas Com condomínios e residenciais Pelo estado de São Paulo E região Com 25 anos de história A LRG Construtora Faz parte das 100 maiores Construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos Tem como foco Oferecer segurança E qualidade de vida A todas as famílias O seu sonho Da casa própria Pode ser realizado Com a LRG Conheça o recibo de depósito Cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança E rentabilidade Onde você pode ter retornos De até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro Render mais Você também participa Da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred É mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar Os equipamentos de climatização De sua empresa Com eficiência e transparência Em apenas alguns cliques A Ruiz Climatização Tem a solução que você precisa Implantação, operação E gerenciamento Através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar A melhoria da saúde Qualidade E bem-estar De seus colaboradores E clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços Como higienização E manutenções preventivas E corretivas Com atendimentos emergenciais Em até 72 horas Agende uma reunião Pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 47 anos de Mato Grosso No sul Do agro Da indústria Da tecnologia Da celulose Do Pantanal Das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente E sustentável IMS Pantanal Juntos Somos mais saneamento Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grossense Juntos A gente faz a diferença Prepare-se A corrida Track and Field Está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento Para superar limites E sentir a emoção De cruzar a linha De chegada A largada É às 6h30 da manhã Concentração Às 5 Na rua Amorim Tomé Número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro De Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports No Android Ou no iOS E faça a sua inscrição Corra pra não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis Prepare o seu fôlego E venha fazer parte Desse grande evento Correio da Track and Field É você Sua garra E sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 Vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos De cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente Com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor Rede de depilação A laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos Inesquecíveis a bordo Mais uma Do Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença RCN Notícias Agora 7 horas e 47 minutos Você está acompanhando RCN Notícias Você está pensando Em adquirir um imóvel E sair de vez Do aluguel Então espere um pouquinho Antes de financiar A sua casa Porque a LRG Construtora Que há anos Vem investindo Em nossa cidade Está chegando aí Novamente Para te proporcionar É uma moradia É uma moradia Com muito conforto Segurança E o melhor Acessível Em breve Condomínio Residencial Ecoville 3 LRG 3 Lagoas 5 Se você quer saber Quer saber mais Com o diretor Com o diretor Muito obrigado Essa universalização Simples Simplesmente significa Simplesmente significa Você levar O saneamento básico Para todas as famílias Ou para 99% Das famílias A serem atendidas Com água E pelo menos 90% das residências Atendidas com rede de esgoto Por que que a universalização Ou seja As casas Podendo ter acesso A água potável E esgotamento sanitário É importante Porque saneamento É saúde Um ambiente saneado É um ambiente saudável Já é comprovado Por diversos estudos Que a cada um real Investido em saneamento Você economiza Quatro reais Na saúde Detalhando um pouco melhor Essas economias Crianças Que moram Em áreas saneadas Ou seja Com água potável E esgotamento sanitário Elas estudam muito mais Elas estudam Mais anos Elas ficam mais tempo Nas escolas Portanto Aprendem mais Desenvolvem mais Criam expectativas Não só de vida Mas também de sonhos Pessoas adultas Que moram Em áreas saneadas Elas tem mais saúde Mais disposição E trabalham mais Faltam menos ao trabalho Uma economia Em áreas saneadas Ela tem mais sustentabilidade Ou seja As empresas duram mais Esses locais Saneados Atrai Novas indústrias Novas empresas Porque uma indústria Para se instalar Numa região Se não tiver saneamento Ela tem dificuldade De existir Portanto O saneamento básico É sinônimo Sim De saúde Qualidade de vida E sobretudo Dignidade humana Paulo Você citou aí Alguns setores Que acabam sendo Impactados diretamente Educação Então Porque você Proporciona Uma possibilidade maior Então Que essas crianças Esses estudantes Permaneçam mais tempo Na escola Mas também Para o trabalhador Porque afinal de contas Ele falta menos Ao trabalho Da mesma forma Que as crianças Faltam muito Na escola Por doenças Consideradas doenças Hídricas E quando elas Retornam Depois de alguns dias Sem estudar Elas não conseguem Acompanhar o ritmo Elas tem dificuldade No aprendizado Tem dificuldade E até carência De desenvolvimento Cognitivo Porque naquelas Séries iniciais Ou nas idades Iniciais É o momento Que o cérebro Ou desenvolvimento Cognitivo Mais acontece E que mais Precisa de estímulos Uma criança Nessa fase Com dificuldade De andar Com doenças Causadas Pela falta De saneamento Ela se torna Uma criança triste Uma criança Sem infância Olha só Quando a gente fala Em universalização A gente consegue Quantificar Colocar isso em números Como que está Hoje a cobertura De saneamento No estado Conseguimos O Brasil Tem um mapa Do saneamento Existe estudos Que detalham Estado por estado Cidade por cidade Mato Grosso do Sul Em termos Brasil Está muito bem Graças a todo O trabalho Já realizado Ao longo da história E sobretudo Nos últimos anos Hoje a cobertura No estado De Mato Grosso do Sul Está em torno De 65% De saneamento básico De esgoto Desculpa E a água Já está universalizada Ou seja Possui 99% De cobertura Olha só O que é possível Fazer E o que está sendo Feito para ampliar Cada vez mais Esses números O estado De Mato Grosso do Sul Também De forma Pioneira Ele fez Uma Uma licitação Que chama Para contratar Para ter Uma empresa Privada Como parceira Da estatal Sane Sul A esse arranjo Jurídico Chama-se PPP Parceria Público-Privada A EGEA Venceu Essa licitação Criou Uma empresa Chamada MS Pantanal Que simplesmente Tem o compromisso De levar O estado De Mato Grosso do Sul A 98% De cobertura De esgoto Num período De 10 anos Já se passaram 3 Nos próximos 7 Mato Grosso do Sul Vai chegar Não a 90 Mas sim a 98% De cobertura De esgoto Repete esse ano Por favor Até Até 2031 Até 2031 Portanto Mato Grosso do Sul No ranking nacional Está muito bem Posicionado Água Já está universalizado Com 99% Esgoto Em torno De 65% Devendo chegar A 98% No ano De 2031 Olha só Ainda falando Sobre os impactos Que tipo de doença Mais especificamente Acaba Atingendo a população Que não conta Com saneamento Hoje em dia Paulo Olha São as mais diversas A Organização Mundial Da Saúde O Ministério Da Saúde O SUS Quer dizer Eles classificam Como doenças De vinculação Hídricas Exemplo Diarreias Frequentes E de difícil Trato Porque você vai continuar Ingerindo A água contaminada Ou tendo contato Com esgoto Resíduo de esgoto Diarreia É uma das mais frequentes Você tem Doenças Causadas Por vetores De doenças Como rato Barata Que transmitem As mais diversas Doenças Que muitas vezes Não se tem controle Puxa vida E a gente está Em 2024 Com uma estrutura De saneamento No país inteiro E a popularização Desse tipo de medida Cada vez maior Mas infelizmente Nem todos os lugares Podem contar Com esse tipo de auxílio Sim O Brasil Em termos do Brasil Quase 100 milhões de pessoas Houve uma redução Mas que seja Estão dizendo Em torno de 90 milhões De brasileiros Não tem esgoto Não tem rede de esgoto Qual é a solução Que eles encontram? As fossas Ou outras soluções Quando você vê Que a metade do país Praticamente não tem Coleta de esgoto Quando 16% Não tem água potável Nós somos um país De mais de 200 milhões De habitantes Então 15% Se formos 200 milhões Só para arredondar a conta 16% Sem água É muita gente São mais de 35 milhões De pessoas Que não tem água potável E cerca de 100 milhões De pessoas Que não tem Esgotamento sanitário Para onde vai Esse esgoto Produzido por essas pessoas? Vai para o meio ambiente Vai para o meio ambiente Então Se você quiser um cálculo Bem simplificado Cada pessoa gera Em torno de 160 litros De esgoto por dia Entendendo que esgoto É água do banho Água da cozinha Água da torneira Enfim Toda a água Que você usa Misturado com os dejetos Para onde vai isso? Se nós temos 160 litros Produzidos por cada ser humano Se nós temos Um milhão de habitantes São 160 milhões De litros de esgoto Por dia Se isso não está sendo Coletado Tratado Para ser devolvido De forma saudável Para o meio ambiente Ou seja Para os mananciais Tudo isso está indo Está indo para os mananciais Para o lençóis freático Causando contaminação sim Paulo Quando a gente fala Nessa questão Da contaminação Inclusive O próprio saneamento Ele tem a capacidade De evitar Que esse tipo De situação Acabe então Desaguando lá Nos nossos mananciais É possível ter um número Um levantamento De quanto de esgoto A gente está evitando aí Com as redes Hoje implantadas? Sim No caso Mato Grosso do Sul Se nós temos 65% De esgoto Coletado E tratado Que é a situação Do Mato Grosso do Sul Nós estamos evitando Evitando De jogar por dia Cerca de 160 Milhões de litros De esgoto bruto Por dia Nós estamos evitando Já estamos tratando De jogar na natureza No meio ambiente Qualquer que seja O meio ambiente Porque muitas vezes Ele não entra Em contato direto Com o rio Ele está na fossa E por ali ele permeia Ou ele pode estar Nas ruas Ele pode estar Sim também Na beira dos rios Porque tem muitas Famílias que moram Às margens De pequenos Riachos Às margens De pequenos rios E eu não estou falando De De poucas pessoas Porque se você andar Nas cidades pequenas Do Mato Grosso do Sul Desde Bonito Que é uma cidade Exemplo Você tem pessoas Morando na beira Daqueles rios Qualquer dúvida Ligue Para as empresas De saneamento básico Aqui em Campo Grande É Águas Bariroba No interior do estado É a Sanissul Tem telefone Tem site Tem o WhatsApp Tem todos os canais Para você Dar sugestões E até conversar Sobre algo Que você tenha curiosidade Maravilha Paulo Muito obrigada Educação ambiental Preservação Saneamento E principalmente saúde Para a população Muito obrigada Eu que agradeço Nós que agradecemos A oportunidade De poder Disseminar Esse conhecimento Tão valioso Bom E com essa entrevista A gente encerra O RCN Notícias Desta quinta-feira Agradecendo Pela tua audiência Muito obrigada Pela tua companhia Amanhã a gente folga Divisão do estado A gente volta A se encontrar Na segunda-feira A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Uma ótima quinta-feira Um excelente feriado E até segunda Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias